Galera cheguei em Campo do Jordão Bem-vindo a Campo do Jordão Essa avenida principal que é uma avenida bonita galera, tem bastante árvore e a árvore é tudo da mesma espécie Bonita mesmo, ó Galera, lembrando, quem quiser assistir os vídeos em 360, só continuar no canal aí que vai ter vídeo postado com 360, beleza? Aqui em Campo do Jordão, Serra da Mantiqueira Aqui em Campo do Jordão Aqui em Campo do Jordão Aqui em Campo do Jordão Asia Aqui em Campo do Jordão Vamos lá. 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 Vamos lá.